Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft E hoje vamos fazer uma coisa muito legal, muito feliz e que de verdade é uma realização de um sonho, gente Bom, como muitos de vocês sabem, os novos participantes da série são o Peck e o Mike E pra quem não sabe, eu assisto eles desde que eu era um nenenzinho ainda Então, eu tô muito feliz de saber que eles são na série Eu mal posso esperar pra participar de alguma parte do vídeo deles, eles da minha, etc Eu tô muito animado com isso E bom, como no começo da série eu dei um presente pra literalmente todo mundo Eu tenho que dar pra eles também, né? Tem que fazer o bagulho direito, né? Então hoje nós vamos dar um presentão pro Peck e pro Mike Como da última vez a gente deu mochilas e a gente já deu um pouquinho mais avançado Eu vou dar umas coisinhas mais legais, mas ainda vou dar mochila Eu separei alguns itens pra dar pra eles Bom, eu vou dar uma mochila de Creeper pro Mike e vou dar uma mochila de Lápis Azul pro Peck Vai ficar bem legal, uma azul e uma verde, vai ficar linda E eu vou ver se eu faço uma IOT de cada cor pra cada um E também eu quero testar o Golden Egg que faz o Mini-Mi Eu não sei como que ele funciona ainda, então eu tô com medo Essa Cacatua não para de fazer barulho Vamos levar ela pra casa do Delete, vamos Vem cá, Cacatua, vamos pra casa do Delete Cadê? Cadê? Você tava aqui que eu vi? Sério que é... Ela entrou na dimensão do aroma? Nem ferrando, gente Não, mas pega outro bicho, não faço questão não Imagina, vou deixar o Delete sem um bichinho pra ele de presente Tá bom, não achamos nenhum bichinho pro Delete Se vocês quiserem, comenta aí que nós levamos um bilhão de bichos pra ele pra não faltar nenhum Opa, calma aí, agora a gente achou Aí, foi Enfim, já que a gente vai levar o presentinho pro Peck e pro Mike A gente tem que achar a casa deles Bom, eu não tenho certinho o waypoint da casa dele Mas eu sei que eles moram atrás da casa do Nerd Então a minha sede boa ia chegar, a casa do Nerd é pertinho daqui Aí de todo mundo é pertinho, né? Ó, aqui é a casa do Nerd, então... Ali ó, no mapa Pra cá Aqui ó, não falei? Agora que a gente já tem a waystones dele marcada A gente pode vir aqui mais vezes Mas, pra facilitar a nossa vida Vamos esconder uma Portogun aqui pra gente poder voltar na hora de trazer os presentes e as coisas E olha como tá legal a casa deles E ó, eles não tão perdendo tempo não Eles já tem energia e tudo E a melhor parte é que tem uma caixa de correio Então vai dar pra eu dar as coisas pra eles mais fácil E ó, eles tem até um guaxinim aqui ó, mó bonito Enfim, vamos pra casa e vamos começar a desenvolver o presente deles Aproveitando, já gostaria de pedir pra todo mundo que não é inscrito Se inscreve aí no canal Manda o canal pra algum amigo Comenta alguma coisa E vamos tentar bater a meta de Meio pack de gosteis Como assim meio pack? 32 Só que mil meio packs Então, 32 mil gosteis no vídeo Vamos tentar bater esse número? Vai ser bem da hora E se bater essa meta, eu vou passar uma meta futura depois E o bagulho vai ser brabo Vai ter, vai ter, vai ter coisas boas Então, deixa o gostei aí Se inscreve no canal E no momento que nós estamos gravando esse vídeo Eu estou chegando a 300 mil inscritos Então, em breve, eu vou falar uma outra coisa Que vocês vão gostar muito E talvez tenha a ver com o meu rosto Bom, vamos tentar iniciar os presentes dos meninos Bom, a mochila de lápis lazuli Hum, eu tenho algumas coisas Tá, eu tenho que fazer mais vidro colorido E uma mochila Tá bom, vai faltar muita coisa Tá bom, então o nosso primeiro processo vai ser a mochila E esses são os itens que a gente vai precisar Tá, vai dar um pouquinho de trabalho Mas eu acho que a gente consegue até que rápido Na real, talvez alguns a gente já tenha Ó, a gente tem um pouco de areia aqui Vamos fazer nos vidros Pronto Bom, ferro talvez a gente tenha Vai ter que esquentar, mas a gente tem Tá bom Vamos colocar ele lá na fornalha do Tinkers pra duplicar Tá, colocar os ferros aqui pra duplicar tudo E já tem o ferro aqui? Ainda não Tem, ó Já vamos fazer nos blocos de ferro aqui, então Deixa like, galerinha Bora bater mil meio pack Aí, ó Bora bater 32 mil likes, hein, gente Bora Tá, um bloco de ferro Vamos fazer mais um E já esquentou nossos ferros? Não, tá esquentando Ah, não, não tem espaço na fornalha pra todos Meu Deus, agora tem Olha quanto ferro Pronto Já conseguimos alguns itens, olha Um, dois Três E Faltou um vidro Esquentou? Já E quatro Pronto Fizemos quatro backpack tank Uma parte já foi Agora sobre o ouro Eu tava pensando aqui Como que eu vou conseguir ouro, né Tipo, eu vou ter que sair pra minerar ouro Mas eu lembrei que eu tenho sempre muito ouro na minha fornalha do Tinkers Então Vamos fazer um bloquinho de ouro aqui Enquanto ele tá sendo feito Já vamos partir pra outra parte do processo Que é vidro colorido Então Precisa de oito vidros Quantos que eu tenho aqui? Um Então temos seis Falta dois Tá bom Tá O ouro tá pronto Boa Temos as duas barras de ouro que vai precisar Ó, tá indo, tá indo, gente Tá indo E não tá difícil não, pelo jeito Tá bom Vamos fazer corante com essa florzinha aqui Colocar ela aqui Pegar os vidros E Vidro colorido Foi Agora a gente vem aqui E já dá pra fazer essa? Ainda não Falta os coros E o sleeping bag? É isso Tá, deixa eu ver se você tem as coisas pra fazer o sleeping bag Vou precisar achar duas flores vermelhas Acho que não é difícil Tá, outras duas flores vermelhas Essas aqui não Aqui, perfeito Certinho Quatro corante vermelho Foi Vamos pra casa Aliás, a gente pode aproveitar e pegar todos os coros que a gente precisa Eram oito, a gente já tinha um Então sete Vamos atrás de sete coros E eu sei que o lugar perfeito pra gente conseguir isso É lá longe Lá longe Tá bom, pronto Peguei alguns itens como vocês viram aí E eu acho que agora tá indo Bom, temos aqui as sleeping bag Temos aqui os coros que precisa Temos aqui o ouro que precisa É, acho que vai ter tudo Acho que vai ter tudo Deixa eu testar Deixa eu testar Ah, vai faltar os baús, né? E pronto Dois baús Agora dá pra fazer duas, né? Uma Duas Bom, bom Tá, a mochila de lápis azul a gente tem como fazer? Hum, será que a gente não vai ter lápis azul? Ah não, a gente vai ter cinco de boas Então, primeira mochila Foi Essa é a mochila do pack Agora a mochila do Mike Usa a cabeça de creeper Tá, tenho a cabeça de creeper Mas eu não tenho TNT Eu tenho como grafitar mais TNT? Uma Duas Tá Foi, boa Tá, eu achei que a mochila de creeper Esse é um dos itens mais difíceis Mas foi Então, bom Agora nós temos que fazer as Iots Eu não sei quantos obsidian eu tenho É, eu não tenho nenhuma obsidian Vamos fazer a Iote de esmeralda então primeiro Não tenho Eu não tenho graveto, gente Pronto, agora nunca mais vai faltar graveto Tá Machado Inchada Pá Machado Inchada Pá Picareta E Espada E assim nós temos a Iote de esmeralda Agora de obsidian vai dar trabalho Vamos sair pegar obsidian então Tá, e pra quem não sabe como que faz obsidian É só você vir aqui no Na sua fornalha do Tinkers Botar uma lava e uma água É, é muito legal É, é muito legal É, uma das maiores felizes que a gente fez na minha vida Foi aprender a fazer isso É, eu tipo Uou, muito feliz E Foi Tá, esvaziei tudo que eu tinha aqui na minha mochila Deu quatro obsidians Não tá nem perto do que eu preciso Acho que vai ser mais fácil mesmo você ir quebrando por aí Mas vamos dormir antes Bom, gente E pra parte das obsidians Eu achei um pouco de lava aqui no mapa Deu, marquei aqui o waypoint Olhando pelo mapinha E vou tacar água aqui Agora é só quebrar tudo Deixa eu ver se minha picareta dropa obsidian É, ela dropa Então vamos quebrar tudo aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto